Gente, olha que céu bonito, rapaz, e eu tô aqui que eu fui comprar uma fonte da loja. Tô esperando ver se não passar pra Embacasa. Esse céu tá lindo demais, olha aí. Coisa bonita. Que coisa linda, rapaz, tá lindo demais. Acho que eles tão vindo lá. E daqui a pouco vou pra minha serra, cheguei em casa bem tarde. Eu vim comprar um produto da loja, aproveitei, passei no médico, eu estava atocindo muito. Não, é tatuou. Gente, isso aqui é lindo demais. Rapaz, tá vindo lá, tá vindo lá. Valeu, galera. Tá vindo lá. Tá vindo lá. Tá vindo lá. Tá vindo lá. Tá vindo lá.